O que gozo real sinto no meu ser Já tenho de Deus perdão Pois Jesus nos diz que qualquer que crê Recebe salvação Se tu crês, ó, venho pra sudar Venho pra sudar, sim, venho pra sudar Se tu crês, ó, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar Por amor foi que Cristo, meu Redentor Da glória que desceu E transforma a vida do pecador Na graça que nos deu Se tu crês, ó, venho pra sudar Venho pra sudar, sim, venho pra sudar Se tu crês, ó, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar Que merce, que amor o Senhor mostrou Morrendo na dura cruz Sangre divinal por nós derramou O Salvador Jesus Se tu crês, ó, venho pra sudar Venho pra sudar, sim, venho pra sudar Se tu crês, ó, venho pra sudar Se tu crês, ó, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar